Obrigado, Guilherme Lúcio. O que é que você tem que fazer? Você tem que pegar essa hipótese aqui. Eu faço boa pra você provar lá que ela não vai. Não vai, senão não sai. Então, quando o motor, não sei se você não vai, mas vai dizer ela não. Ela é sofrida pela sua original e a família dela não. O que eu vou tratar de fazer? Só meio de gestos, mas... A gente dispõe que ela, que foi autorada em conjunto de prédios, que era para discutir os primeiros. Tá certo, e isso é um argumento forte. Agora, você tem que dar uma pegada ali, que pode no penal. Agora, eu desculpe falar. É furto que não vai ficar. Não é roubo. Ela vai ficar cruzando. Ela vai ficar cruzando. Tá de furto. Tá de furto. Ela virou pra lá e eu peguei a bolsa. Ela tá olhando e eu meti um remoto na cara dela. Ela é roubo. Então, ela furtou. Tá, tudo bem. Então, saiu, foi feio agora. Mas, em vez, a bolsa que ela pegou e que ela tinha que consumir, que ela custou a bolsa, era dela. Dela só. Não era furtante. Então, daí, mas, do tempo que ela não quer, passou por tudo. Se você for, você não quer, não quer, você não quer. Mas, lá na frente é um bom momento. Por que ele tem que ser um bom momento, né? Eu não tenho que ser um bom momento. Acho que tem 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 que ser um bom momento. Mas, vamos provar assim. Pode. Também, é normal. Não. E aí, você vai ter que pegar outra fase. Não vou ter, certo? Para argumentar por que que ela não pode vir para uma solução. Evite a minha frente entre... Muito. Não, muito. Não, muito. porque as ações, as ações, elas são muito chativas.